Fala Concurseiro Capuxaba, tudo bem? Meu nome é Iago Morandi, eu estou sendo aprovado neste momento no CFO da Polícia Militar do nosso Estado, aqui do Espírito Santo, e tem sido uma grande honra para mim estar sendo aprovado nesse concurso, que sempre foi um grande sonho na minha vida. Desde criança eu sempre tive esse foco, sempre tive esse sonho, por influência de familiares, o meu pai que já é militar, e eu queria em rápidas palavras contar um pouco da minha trajetória para vocês. Essa caminhada começou em 2017, no começo de 2017, quando eu decidi estudar para esse concurso, eu tinha acabado de me formar no Ensino Médio em 2016, tinha apenas 17 anos, era o primeiro concurso que eu ia fazer na vida, a minha primeira prova, e eu era totalmente sem experiência, sem saber de nada, mas eu tinha um desejo muito forte no meu coração, que era de me tornar oficial da Polícia Militar. E juntei todo esse foco, toda essa vontade, e comecei a estudar, e aí me matriculei aqui no Terra Concurso, junto aos professores, que me ajudaram muito, que me instruíram em alguns caminhos, em vários caminhos, e foi a partir dessas instruções que eu comecei a estudar, e entrei no foco pesado. Comecei a estudar várias horas por dia, todos os dias, foi um tempo de muita dedicação, e tudo isso bem antes do edital sair. Eu estudei mais ou menos um ano e cinco meses, anteriormente ao edital, sem ter perspectiva de nada, sem saber quando o concurso ia sair, mas eu estava ali, estudando todos os dias, dando meu sangue, minhas horas de estudo, exercícios e simulados, e praticando redação, praticando para o teste físico também, que é uma etapa muito importante do concurso, e eu passei um ano e meio nessa rotina, estudando todos os dias, não tinha feriado, aniversário, meu aniversário, aniversário de namorada, pai e mãe, passei tudo estudando, mas eu sabia que futuramente isso valeria a pena. Então eu passei um ano e meio nessa caminhada, até que o governo lançou o edital para o nosso concurso, e para nossa surpresa, as matérias que iam cair no concurso, não era praticamente nada do que a gente havia estudado até aquele momento. A gente passou um ano e meio estudando matérias de ensino médio, estudando a matriz do Enem, e quando saiu o edital, as matérias que vieram para a nossa prova eram matérias de direito, direito constitucional, algumas leis específicas da polícia militar, e aquilo foi um baque para mim, mas ao mesmo tempo foi uma injeção de ânimo a mais, porque eu não ia desistir ali naquele momento, eu tinha passado já um ano e meio da minha vida estudando, então não seria por aquilo que eu iria desistir. E houve um diferencial, porque quando você começa a estudar bem antes do edital, você aprende primeiramente como você vai estudar. Mais importante do que você vai estudar, o que você vai estudar, você aprende como você vai estudar, quais são os seus próprios macetes, quais são os seus próprios métodos, o que você tem que fazer para aprender determinada matéria, o que você não deve fazer, o que funciona para você e o que não funciona. E eu já tinha aprendido aquilo ali para mim, eu já tinha aprendido como estudar nesse um ano e meio antes. E quando saiu o edital, com as novas matérias, mesmo que eram novas matérias, eu só tive que adaptar um pouco, porque o método de estudo eu já tinha, a engrenagem já estava rodando a milhão, então eu só adaptei algumas matérias e caí para dentro. E eu tinha exatamente 60 dias do lançamento do edital até a prova. E aí eu me reorganizei e continuei estudando, aumentei a intensidade dos estudos e eu sabia que aquilo iria valer a pena. E graças a Deus deu tudo certo, consegui ser aprovado, estou sendo aprovado até o momento, estamos nas últimas etapas do concurso e fui aprovado em todas até agora. Assim que saiu o resultado da prova objetiva, se eu não me engano, a minha nota foi a terceira maior nota da prova do Estado. E logo depois que saiu a nota da redação, eu caí em algumas posições, se eu não me engano, 5 ou 6 posições, mas continuei classificado dentro das vagas. E aí veio o TAF, também foi aprovado um TAF no exame psicossomático, investigação social, no exame de saúde. E agora estamos aguardando o início do curso. Dois pontos que são muito importantes, concurseiro, que eu queria deixar você aí safo. Tome cuidado e tome bastante atenção com a sua redação e com o TAF, teste de aptidão física. São dois pontos do concurso que são de extrema importância e que muitas vezes o concurseiro acaba negligenciando. A redação no concurso do CFO e do CFSD 2018 foi o que sacramentou ali a aprovação de todos. Quem foi aprovado ou quem foi reprovado, 90% foi por causa da redação. Porque na prova objetiva as notas ficaram ali muito empatadas, muito próximas e realmente o que decidiu foi a redação. A redação são 40 pontos, então é uma porcentagem muito alta da sua pontuação. Você não pode deixar de fazer uma boa redação e de se dedicar a isso. Sempre procure fazer no mínimo uma redação por semana. Organize ali o seu cronograma de estudos para fazer uma redação por semana. Sempre esteja mantendo a prática ali e eu tenho certeza que você vai conseguir êxito nessa etapa. E no teste de aptidão física também, não negligencie o teste de aptidão física. É uma etapa muito importante do concurso e que elimina muita gente, muita gente. Uma corrida de 17 minutos pode acabar com 1, 2 anos de preparação que você teve. As 5 barrinhas ali podem acabar com 2 anos de preparação e estudo intenso que você teve. Ali os 35 abdominais é a mesma coisa. Então treine isso também 2 a 3 vezes por semana. Vai na praia que é de graça, 0800. Você pode fazer o seu treino de graça, mas não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Esteja ele sempre treinando, sempre mantendo o seu corpo ativo. Para passar no TAF e a atividade física também vai te ajudar muito também nos seus estudos. Porque ela vai melhorar a sua atividade cognitiva e vai fazer muito bem para a sua saúde. Então esteja sempre ativo, pratique para o TAF, treine para o TAF e treine a sua redação. E assim você vai conseguir a sua aprovação. Te garanto. E eu gostaria de dizer para você, você que tem essa vontade de ser oficial da polícia militar, de tentar a prova para a polícia militar, tanto para o CFO quanto para o CFSD. Tenha bastante foco, tenha bastante organização e bastante força de vontade que é o principal. Eu comecei essa jornada apenas com 17 anos. Foi o meu primeiro concurso, o primeiro concurso que eu fiz na minha vida. E fui agraciado com essa aprovação. Então você que é novo, você que vai tentar o seu primeiro concurso, não se sinta intimidado. As pessoas vão tentar botar esse medo em você, mas não se sinta intimidado. Você consegue com tudo, com força, com foco, com determinação, você consegue chegar nos seus objetivos. E o principal, se antecipe aos seus concorrentes. Comece a estudar antes. Não espere o lançamento digital para começar a estudar. Você que está começando a estudar desde agora para o concurso que ainda não há nem perspectiva de ser lançado, você está na frente de muita gente. Acredite nisso e continue firme, continue no seu foco. Mesmo que não haja perspectiva de quando vai ser a prova. Continue ele estudando, continue ele perseverando. Que quando chegar a prova, eu tenho certeza que você vai garantir a sua aprovação. que a prova, eu tenho certeza que você vai entender como o amigo disto. Que é o bom! 1 in 15 Again